What's up everybody? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Willy, professor de inglês aqui em Palmas Tocantins e hoje nós temos um vídeo muito especial. É um vídeo que nossa amiga Nisse pediu algum tempo atrás e hoje finalmente eu consegui fazer. Esse vídeo é o primeiro de dois vídeos sobre os pronomes em inglês e os adjetivos possessivos, que causam muita confusão e são muito importantes para falar direitinho. Nós chamamos isso das quatro colunas e nós vamos falar mais sobre por que nós chamamos de quatro colunas e também hoje nós vamos analisar os pronomes pessoais, quando que nós usamos, como nós sabemos qual que nós vamos usar para que possamos usar direitinho esses pronomes. Se essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre ser avisado, pois nós fazemos dicas como essa, nós temos nossos vídeo-aulas, nós temos também sorteios de cursos online que nós fazemos. Tem muita coisa e você não quer perder nada, então se inscreva, ative o sininho e vamos aprender dos pronomes pessoais, começando já! Hoje nós vamos falar de pronomes em inglês, o que nós chamamos de as quatro colunas. Hoje nós vamos falar das primeiras duas colunas, que são os pronomes de sujeito e os pronomes de objeto. Por que nós chamamos de quatro colunas? Porque como você pode ver aqui, nós temos quatro colunas. Nós temos a primeira coluna, que é a mais conhecida. Usamos I para eu, you para você, he para ele, she para ela, it para ele ou ela sendo coisa, we para nós, you para vocês, plural, e they para eles. E se quiser, você pode fazer um print agora para guardar essas quatro colunas. Então, a primeira coluna são os subject pronouns, ou seja, pronome de sujeito. A segunda coluna, os object pronouns, pronomes de objeto. Terceira coluna, possessive adjectives, os adjetivos possessivos. E quarta coluna, os possessive pronouns, os pronomes possessivos. Então, vamos falar primeiro do subject pronoun, o pronome de sujeito. Subject, sujeito, é a coisa que está agindo na frase, a coisa que está iniciando a ação. Essa é o que nós queremos dizer quando nós falamos de subject pronoun. Então, quando eu tenho I, sou eu que estou iniciando a ação da frase. A segunda coluna são os pronomes de objeto, object pronouns. O object, o objeto, é a coisa que está recebendo a ação. Então, vamos procurar esclarecer essa coisa de fazer ação e receber a ação. Por que que é assim? Vamos olhar no português. Ele vai com ela. Ele vai com ela. Agora, falar ele vai com ela não tem nenhum problema, isso é correto. Agora, se eu falar ele vai com eu, daí é errado. Por quê? Porque não é eu que nos usamos quando eu sou a pessoa recebendo a ação da frase. Se eu falar eu vou com ela, eu posso usar eu, porque eu estou iniciando a ação. Agora, eu recebendo a ação não é o que nós usamos. Ele vai com eu, não é possível. Tem que ser ele vai comigo. Ele vai comigo. Então, esse é um exemplo em português, onde nós temos o sujeito como ele e tem que ser comigo que eu estou recebendo a ação. Agora, vamos olhar como isso compara com o inglês. Ele vai comigo, fica he is going with me. Então, você pode ver o he vem da primeira coluna, ele, e me vem da segunda coluna. E vamos ver esses três pronomes, que são os primeiros três pronomes de sujeito que mudam. Pois nós temos you também, mas you não muda, então vamos dar uma olhada aqui no I, he e she. Então, quando I, he ou she, eu, ele ou ela, estamos iniciando a ação da frase. Nós usamos a primeira coluna, I, he ou she. Agora, no final, se nós estivermos recebendo a ação, nós não usamos I, he ou she, mas nós usamos me, him ou her. Então, seria he is going with me, he is going with him. Se ele vai com outro ele, o que não vai ser é he is going with I, he is going with he ou he is going with she. Porque em inglês, como nós temos comigo em português, nós temos que mudar o objeto. A diferença é que nós temos que mudar muito mais do que temos que mudar em português. Em português, eu posso dizer eu vou com ela, eu vou com ele, mas em inglês nós temos que mudar tanto comigo, quanto com ela, quanto com ele. Só it e you que nós não temos que mudar de sujeito para objeto. E analisando bem aqui, olha o que acontece. Nós temos o verbo aqui, is going, que é vai. Agora, antes do verbo, nós colocamos o pronome de sujeito. Quase sempre, por causa da forma de inglês, que é sujeito, verbo, objeto, quase sempre nós vamos colocar o pronome de sujeito antes do verbo. Agora, depois do verbo, vai o pronome de objeto quase sempre. Então, isso é alguma dica que pode nos ajudar. Antes do verbo, vai a primeira coluna. Depois do verbo, quase sempre vai a segunda coluna. Mas temos mais uma situação onde nós temos que decidir se nós vamos usar o pronome de sujeito ou o pronome de objeto. Isso é quando nós não temos um verbo. Por exemplo, eu não. Não é uma frase completa, mas alguma coisa que nós falamos. Eu não. Eu não fica not me. Not me. Nós temos também me too. Provavelmente já ouviu, me too. Eu também. Uma coisa que nós falamos quando falamos de negações em inglês, e eu vou colocar o link lá em cima na direita agora, para o vídeo onde nós falamos de negação, é que quando não tem verbo, nós usamos not, e not quase sempre vai antes. Então, é not me. Agora, me too, eu também, nós usamos me. Mas como nós sabemos se nós vamos usar a primeira coluna ou a segunda coluna quando não tem verbo? Boa pergunta. Que bom que você perguntou. Quando uma frase não tem verbo, nós usamos a segunda coluna. Então, todas essas coisas, eu não, ele não, como é que seria ele não? Não seria not he, seria not him. Ela não, not her. Nós não, not us. Eles não, not them. Daí tem todas essas formas onde nós usamos o pronome de objeto, a segunda coluna, porque não tem verbo na frase. Se, por exemplo, a primeira frase for, I would like to eat, a pessoa fala, me too. Ou a pessoa escolhe usar a frase completa, agora vai mudar, porque tem verbo na frase, daí a frase completa fica, I would like to eat too. Agora nós temos que mudar para a primeira coluna, porque nós temos o verbo na frase. Então, três coisas importantes que nós vimos hoje. Então, a primeira coisa, quando o pronome vem antes do verbo, provavelmente estamos falando da primeira coluna, que é pronome de sujeito. A segunda coisa, quando o pronome vem depois do verbo, provavelmente estamos falando de objeto, que é o pronome de objeto, segunda coluna. A terceira coisa, se não tiver verbo, nós vamos usar o pronome de objeto. É isso o nosso vídeo rápido de hoje. Eu queria agradecer as pessoas que estão apoiando nosso canal financeiramente, que é a Nayri, Kátia e Ricardo, principalmente a Nayri, que faz parte de nosso grupo de alunos Super Series, que além de nos apoiar, está também fazendo uma aula comigo por mês. Se você gostaria de ver mais como você pode fazer isso, você pode ver aqui no link em nosso site, acesenglish.com.br barra apoiar. Então, eu espero que você tenha aprendido como você pode saber quando usar os pronomes de sujeito, quando usar os pronomes de objeto. E agora, ao lado esquerdo, vai ter dois vídeos. Ao lado esquerdo, vai ter dois vídeos que eu acho que você vai gostar muito. E se você ainda não se inscreveu, faça agora. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade ACES, que eu tenho certeza é a melhor comunidade de inglês na internet. Até a próxima vez. Eu sou o professor Willy. Keep studying and don't give up.